Fala meus amigos do YouTube, mais um vídeo aí do canal Sítio H Fernandes, mais uma vez aí, você que tá entrando aí agora, taca o dedo no like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho pra todos e comenta aí o que você achou do conteúdo. No vídeo de hoje, mostrando pra vocês aqui mais uma matriz aqui da Suíno Cultura do meu amigo Gileno em Itapoca, Ceará, genética da Granja São Roque, em Toledo, no Paraná. Olha aqui pessoal, que fenômeno aqui, show! Essa futura matriz está com apenas seis meses aqui ó, de vida, na ração de engorda e já vai entrar né, pro primeiro cio já. Olha que animal fenomenal, olha aí, é só aqui pessoal em Itapoca, Ceará, tudo bem limpo, tudo bem caprichado, olha aí, que animal top, Pietran P.O. 4 colchão aí ó, puro de origem viu. Pessoal lembrando a todos vocês aí ó, vocês que querem comprar aí uma raça de qualidade, você que mora em Itapoca, que mora no Tururu, quer comprar uma linhagem top pessoal, é aqui ó. Fala comigo aí nos comentários, deixa seu telefone, vou deixar meu número aí na descrição do vídeo, fala comigo aí, que aí eu lhe trago aqui, você compra aqui um leitão da genética top, Pietran, F1, Landraço com Lajoate, tem aqui ó, viu? Olha que animal top pessoal, é só aqui, viu? Canal Cítio H. Fernandes agradece a todos aí, agradece primeiramente a Deus por mais um vídeo top, e é isso aí meus irmãos, mais uma qualidade aqui ó, que nasceu aqui na sua inocultura do meu amigo Gileno, em Itapoca, Ceará, genética da granja São Roque, em Toledo, no Paraná. Cuida, 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 olha aí pessoal, que coisa top, é show papai. Olha aí meu irmão, que coisa top. Pessoal, pra você ter uma boa qualidade, um bom desenvolvimento, você tem que ter uma boa ração, né? Soja, massa ou núcleo, dependendo da fase, né? Se for começo, é lactação, né? Leitões, né? Começa na lactação, depois crescimento, depois engorda, depois terminação. Aqui no meu amigo Gileno, na sua inocultura dele, tem animais que tá dando 120 quilos com seis meses. Tudo narração balanceada total, medicação, tudo certinha. E é isso aí pessoal, mais um vídeo top pra vocês, viu? Quero agradecer cada um de vocês aí, que tá assistindo meus vídeos. Quero mandar um forte abraço aí pro meu amigo Brunão, de Itapipoca, um grande YouTube, cara esforçado demais, grande meu amigo. Forte abraço pro meu amigo Roberto, do canal Caipira da Cidade, meu irmão. Um forte abraço pra você, do canal Cítio H Fernandes. E é isso aí. Quero avisar todos vocês aí, lembrar que é isso aí pessoal, tem que, ó, tem que ser dessa forma aqui, tudo limpinho, tudo bonitinho. E aí dá tudo certo, olha aí. Que animal top, olha aí pessoal, o rego do animal. Qualidade demais, viu? E é show papai. Mais um conteúdo do canal Cítio H Fernandes pra todos vocês aí. Olha a qualidade do animal. Show. Todo medicado já, tudo vacinado direitinho. Olha essa porca que tá linda. Vai dar uma futura matriz de qualidade, viu? Parideira vai ser aqui, viu? E é aqui, ó, a genética, dessa genética só tem aqui, viu? Em Itapoca, Ceará. Cuida, cuida, cuida. Você que mora aí no Aquiraz, que mora aí em Russas, que mora em Limoeiro do Norte, no Eusébio, que trabalha com suíno. Tá aqui, pessoal. Quem tem suíno de qualidade é nós aqui em Itapoca, Ceará, viu? E o Cítio H Fernandes tá adquirindo um plantel daqui da Suíno Cultura do meu amigo Gileno. Pessoal, quero lembrar vocês que eu tô comprando quatro matrizes e um reprodutor pra começar a minha linhagem lá nas baias, no meu sítio, fazer uma reforma top lá e vou criar uma grande genética, só linhagem top, pessoal, pra todos vocês aí. E primeiramente eu vou começar pra engorda e depois quem quiser comprar, né, leitões com 40 dias, né, já comendo tudo já, só falar comigo que a gente combina o preço, entendeu? Lembrando todos que eu não faço entrega. É... tem que ir buscar lá e aqui no Gileno também, se você quiser comprar aqui, tem que vir buscar aqui, fala comigo aí, eu venho com você e você vai comprar o seu leitão, a sua leitura de qualidade pra uma futura matriz, pra um futuro reprodutor, entendeu? E eu sempre digo, você que tem um sonho, o céu é o limite, basta acreditar, correr atrás e tá aí. Eu comecei meu canal bem devagarzinho, meu canal Graças a Deus tá desenvolvendo e uma coisa que eu lhe digo, eu nunca desisto porque eu sou brasileiro e eu tenho fé em Deus e quem tem fé em Deus, meu irmão, tudo dá certo, só botar Deus na frente de tudo e dá tudo certo, tá bom? E é isso aí, pessoal, mais uma vez quero agradecer a todos vocês que assistem meus vídeos aí, que sempre dá like, que sempre comenta aí, viu? Quero pedir a todos vocês que sempre tá entrando aí, novo aí, se inscrevam, vamos ajudar o canal a bater os 10 mil inscritos, vamos colaborar aí com a nossa saga, com a nossa história aí, com o nosso dia a dia, tá bom? E é isso aí, pessoal, mais um vídeo top do canal, tá bom? Mostrando pra vocês aqui um canal informativo, mostrando como é o manejo pra ser bem sucedido, pra ter um bom desenvolvimento, entendeu? E é isso aí, o canal Sítio H Fernandes agradece a todos, mais um vídeo top, uma boa tarde a todos vocês e o vídeo de hoje é esse, pessoal, um forte abraço e até o outro vídeo. Valeu. Valeu. Show, papai. Canal Sítio H Fernandes, mostrando mais uma linhagem aí da raça Pietran, mais um lote aqui, da sonho e cultura do meu amigo Gileno. É, show, papai. Se inscreva no canal Sítio H Fernandes. Sítio H Fernandes.